Olha os presentes que o Miguel e o Fernando deu, a tia Vanessa mandou pro Aaron. Gostou? Hã? Alegria. Que lindo! Você gostou dessas bolas, né? Olha aí, começou já a espalhar. Não é pra espalhar, não. A mamãe vai colocar dentro daquela piscina de plástico sua pra você brincar. Gostou? Olha essa bolsa aqui. Olha? Olha essa bolsa. Olha que linda a bolsa do Aaron. Ganhou uma mochila, né? Quer ver o que tem dentro? A agulhinha dele pra ver. O que é isso? Bumbum? Roda! Isso! Nossa, que lindo! Olha a cara dele. Bumbum verde! Meu Deus, mamãe, hoje é Natal? Quanto presente! Nossa, que bumbum mais lindo! Meu Deus! Verde! O que é que tem na sua barriga? O que é? O que é? Patinhas de saco. Tchau. O Aron tá todo, todo com os brinquedos que ele ganhou. Tô dando aos poucos. Aos poucos não, né? Oi? Tô. Aos poucos. Ele tá impressionado, olhando tudo, brincando com tudo. Tá numa alegria só. Tô dando aos poucos. Na verdade, dei esses porque a minha prima deu um monte pra gente, né? Ela tem dois filhos, dois meninos. Então, tem um monte de brinquedo que o Aron tá adorando aí, né? E aí, o Fernando e o Miguel agora passou pro Aron e ele tá aproveitando. E daqui um tempo, né? Quando você tiver maiorzinho, vamos passar pra frente também, né? Vamos ver qual vai ser o próximo menino da família que vai chegar aí. Aí, a gente passa pra frente também, igual a minha prima fez. Então, muito obrigada, Vã. A gente adorou tudo. Obrigada, Fernando, Miguel. O Aron tá aproveitando aqui. E quando vocês vierem aqui em casa, vocês brincam com o Aron com o brinquedinho de vocês, que era de vocês, né? Tirando a meia. Nunca vi, não gosto de ficar de meia. O outro já tá jogado ali. Tá todo feliz, né? Cheio de carrinho novo. Eu tô dando aos poucos pra ele, porque se dá tudo de uma vez, né? Daí ele já brinca. Pelo menos se você dá aos poucos, sempre é novo. E aí, demora mais pra enjoar. Não pode tirar a meia, filho. Fala que não pode, tira, né? Pra ele parar. Não pode. Tem que ficar de meia, tá fresquinho. E olha só que lindo também esse daqui que ela deu. Esses quadrinhos que eu vou colocar no quarto do Aron. Achei a coisa mais linda do mundo. Muito lindo. Aí, eu vou colocar lá na parede do quarto do Aron. Vai ficar bem legal. Vou ver se eu consigo colocar amanhã os quadrinhos lá. Que já tá tarde. E olha o que a minha mãe mandou pra gente jantar, gente. Fala, senão é uma maravilha. Eu adoro esse daqui. Na verdade, eu adoro tudo quanto é tipo de sushi. Mas esse daqui eu gosto bastante também. Lá no Japão, eu comprava esse Inari aqui. E aí, eu fazia um arrozinho bem grudadinho. E colocava dentro e levava pra gente comer. Quando a gente trabalhava lá nas fábricas. Aí, levava assim na Tupperware. E a gente comia. Nossa, achava uma delícia. Vamos ver se o Aron vai gostar. Primeira vez, telefone. Eu sou japoneira, mãe. Nasci no Japão. Você acha que eu não vou gostar disso aqui? Adorou. Acho que não gostou não, na verdade. Ué, gostou ou não gostou? Gostou ou não gostou? Tem que decidir. Gostou? Ei, volta aqui. Onde você tá indo com esse sushi? Hã? Na cabana. Ele falou que tá indo na cabana. Na cabana que a mamãe fez pro Aron. Você gostou, filho? Fala pra mim. Hein? Gostou? Gostoso? É gostoso? É gostoso? O dia já tá no final, né? Já acabou o dia praticamente. E, gente, amanhã é um dia muito especial, muito legal. Que nós vamos ir lá visitar a Tia Chi, que é a irmã do meu pai, que não tava muito bem. Ela tá se recuperando. Ela vai sair da UTI, vai pro quarto. E nós vamos estar indo lá pra Arapongas. Né, nenê? A minha mãe me mandou mensagem hoje cedo, falou que ela ia ver a Tia Chi amanhã. Aí eu perguntei se eu podia ir junto com ela. Então eu vou junto com ela amanhã lá pra Arapongas. Quem mora em Arapongas ou perto de Arapongas, comenta aí. E aí a gente vai pra lá visitar a Tia Chi, que vai tá mudando pro quarto. Vai sair da UTI e ir pro quarto. Tô muito, muito, muito feliz, gente. E espero ver ela amanhã bem e cada dia melhor. Então até amanhã, gente. Amanhã a gente se vê mais e aproveita mais um pouco do dia de amanhã, que eu acho que vai ser um dia muito legal. Um super beijo pra vocês e boa noite. Até amanhã. E aí E aí Ya Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed em If you're coming for me, I hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing Got a tasteful blood and my tongue keeps bleeding From the words I spit, so sharp, so freezing So cold, behold, I spite they feeling I could tear you apart or I could go heal em Don't believe in fake, don't believe in ceilings I just need a place, then my mind starts peeling I don't waste myself, grind or kneeling Got nuts for change, I just love the feeling I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb E aí galera, beleza? Eu sou o Leonardo, começando o vídeo aqui em Maringá Tô aqui dentro da Montana É a última vez que eu tô andando pra Montana Vendi a Montana, na verdade eu fiz negócio, graças a Deus Tava querendo vender ela já faz um mês mais ou menos E daí apareceu alguns negócios, alguns carros, algumas coisas Mas nenhum carro do interesse, uns carros meio ruim de comércio E hoje deu certo pra eu pegar uma Honda Abyss 125 Tô pegando a moto porque é um veículo fácil de vender Uma Abyss bem novinha, 2019 E peguei o valor da diferença em dinheiro E o restante eu peguei a Abyss A Abyss e o valor em dinheiro Porque daí eu vendo a Abyss pra fazer dinheiro Vou mostrar pra vocês, vou ter que ir embora de moto hoje Gostoso dar uma volta de moto Vou mostrar pra vocês aí a hora que eu pegar ela Agora eu tenho uma surpresa pra mostrar pra Alayna E pro Aaron, entra aqui Surpresa é essa, hein? Olha lá Surpresa motorizada Essa aqui Vem, vem aqui Vem, nenê Puxa ele aí, amor Vem, papai Vem Vem Primeiro nenê Vem, nenê Eu não posso os dois Vai lá, pronto Ponto Ponto Brincou muito Tá cansado É Então vamos ver a surpresa Estou preocupada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A surpresa Ué, é uma moto Aqui Ah, minha nova Vem Olha aí a moto A moto Essa é a nova moto Essa é a nova moto Pra mim? Presente Esse é meu presente? É A nova moto É minha mesmo? É Pra sempre? Não, nada pra sempre É? Nada pra sempre? Não Um amor pra você Não Nossa, o banco tá por aí É É sério mesmo, né? Vai ser vinha, né? Hã? Vai ser vinha? Vai Ah, Léo Pra ir pra cidade Era rapidinho, hein? É Ia gastar pouco Daí combustível, né? Realmente Seria muito bom Verdade Só que Vamos ficar pra gente, então? Então vamos Vamos? Amanhã Amanhã? Não Vamos lá Vamos ficar pra gente Você vai com Paranavaí agora? Vou Já já Tá indo já? Já já Dá mais uma voltinha aí? Não É, já não vai indo E eu vou aqui atrás E o Aaron vai no meio Sobe aí Vamos ver se cabe nós dois Pra ir pra cidade Aí o Aaron vai Olha, cabe tranquilo nós dois Aí vai nós aqui E o Aaron vai no meio da gente Partiu Paranavaí Tchau Brincadeira, gente O Thiago e minha mãe Eles estão aqui em Maringá Que eu falei ontem pra vocês Eles A gente vai lá ver a Tia Xi Irmã do meu pai Que tá lá no hospital Lá em Arapongas E aí nós tamo indo pra lá Daqui a pouco Enquanto isso O Léo vai ir Pra Paranavaí de bis Vamos embora de mota Tá preparado? 100km de bis? 100km de bis 100km O Thiago falou se a gente Queria deixar aqui, né? Mas o Léo quer levar É, vai dar quase 100km Né, Léo? É, não, mas vou levar É, pega uma bis Não vai querer levar Embora pra casa? Né? Deixar aqui Mas aí, a gente vai ficar com ela Ou você vai vender? Não, essa moto peguei pra vender Agora fala a verdade É, a verdade é que eu Que nem eu já falei Peguei num negócio pra vender, né? Que daí foi melhor Que daí eu peguei já Um pouco de dinheiro na Montana E daí agora eu vou vender ela também Mas A moto é mais fácil de vender Enquanto tiver ela em casa Vai dar eu, ó Indo pra cidade de bis No areião Gostoso andar de mota Eu gosto Não, mas dá pra gente ir Quando precisar pegar alguma coisa Vai de bis, né? 100km de bis, claro Mas como? Vai deixar o ar onde? Deixa ali na cutião Não é Meu Deus No céu Levanta, levanta Levanta Vem Vai, vai Ainda não te viu Ah Ah Tchuti Tchuti O Tchuti? O Tchuti chegou? Tchuti? Um, dois, três e já Mais Mais Dois, dois, três De novo? Vai Ergue o braço Ergue o braço Dá a mão pra mamãe Dá a mão pra mamãe Ergue o braço Ergue o braço Ergue E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E esse? Não. E agora? Como que você vai sair dessas teias, hein? Como que você vai sair daí, hein? Vem? Meu Deus. Nossa, vai desenhar. Que lindo. Deixa a mamãe te ajudar. Mamãe vai te ajudar. Ó, vamos pintar aqui um sol. 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 Vamos fazer o sol. 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 Agora vamos fazer uma árvore. Vamos? Árvore. Tipo, blip, blip. Dá pra banho? Blip, blip. Vamos fazer... Família, L, S, né? Aro A Aro Hã? E esse? E esse? Gostou? Mamãe, quero um desse lá na minha casa, mamãe. Quero um desse na minha casa. Mas o que ele mais gostou foi do escorregadorzão. Né? Deixar ficar aqui o dia inteiro. Olha! Que legal, mamãe! Deixar ficar aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Chegamos aqui no hospital Em Arapongas Quem for de Arapongas e região comenta aqui Minha mãe tá lá dentro com o Thiago E eu tô aqui fora com o Aaron E aí eu acho que pode entrar duas pessoas Aí eu vou ver se a minha mãe entra E depois eu entro pra ver a Tia Xi Não sei se ela tá no quarto já Ou se ela ainda tá na UTI Minha mãe tá lá dentro vendo isso E ela vai preencher uma ficha lá Pra gente entrar, alguma coisa assim Aí depois eu venho falar pra vocês como a Tia Xi tá Acho que é a primeira vez que eu venho aqui pra Arapongas É bem grande o hospital aqui E o Aaron tá lá Eu tava segurando o Aaron aqui Pra ele não ficar correndo por tudo Que é o hospital E pode ter vários tipos de doenças E coisas espalhadas pelo lugar Aí eu tento ficar segurando o Aaron Pra ele não ficar relando em tudo Mas a gente tá aqui fora E eu tô de olho nele Mas não tem como ficar segurando, né, gente? Ele quer ficar correndo pra lá e pra cá, né? Vamos ali com a mamãe? Vamos ali com a mamãe? Sim Vou sentar aqui do seu lado, então, tá? Tá bom? Sim Quer ver a Tia Xi? Quer ver a Tia Xi? Quer ver a Tia Xi? Fala pra mim se você quer ver a Tia Xi Hã? Tia Xi? Aí, quando eu entrar lá e sair Depois eu aviso pra vocês Como que ela tá E o Léo já me mandou mensagem Falando que já chegou Ele chegou lá na casa da minha mãe Aí ele foi lá pegar a chave de casa Fica bem que filho Meu Deus Gente, o Aaron vê as pessoas Ele acha que todo mundo é da família dele, sabe? Ele chega e vai correndo atrás da pessoa Pra brincar com a pessoa Achando que é amigo dele, né? Você acha que todo mundo é seu amigo, né? Olha lá, ele tá correndo atrás dos outros pra brincar Vocês não tem noção Sabe aquele brinquedinho que ele tava mais cedo? Ele tinha uma mulher que toda hora Ele ia pegar na mão da mulher Pra brincar com ela Aí, na hora de sair, de ir embora Ele queria levar a mulher junto Ficou puxando a mão da mulher E ia abraçando a mulher Dando tchau pra mim Que ele queria ficar lá Né, nené? Só por Deus Aí o Léo chegou lá Vai de bis pra casa E vai deixar o carro lá pra eu voltar A hora que eu for embora Que eu vou embora mais tarde, né? Meio longe aqui Araponga de Paranavaí Então a gente vai chegar à noite, eu acho, lá Então eu vou depois pra casa Mexendo no lixo Menino! Menino! Não pode! Não pode! Fala não, não Pedido Menino! Menino, lixo Faz assim, ó Não, não Lixo não Né? Ela tá na UTI ainda, Ti? Ou já saiu? Tá esperando pra ir pro quarto Tá esperando pra ir pro quarto hoje? Daí? Não sei Se é hoje Ah, que bom E aí tem que entrar um por vez, né? Olha isso, gente O Aaron gostou de ficar de bandana Eu coloquei nele brincando Achando que ele ia tirar rapidinho, né? Porque ele não gosta muito de ficar de boné Fica um pouquinho e já tira Aí eu coloquei a bandana nele Aí eu fui tirar a bandana Ele começou a chorar E não queria Levanta Deixa a mamãe mostrar a sua bandana Olha lá Ah, que lindo Parecendo os japonês Os japonês trabalham com lenço Amarrado assim Na testa Pra enxugar o suor Nas fábricas E o Aaron adorou Né? Levanta, nenê Esse nasceu no Japão mesmo Gosta de ficar assim Galera, cheguei agora aqui Na casa da Hilda A Laina não tá Eles foram lá no hospital, né? A Laina, Hilda e o Thiago Eu vim aqui Ó, poçante veio Violenta aqui Vim de Maringá aqui E olha isso que eu cheguei aqui Encontrei Um presente aqui Pra Laina Vamos ver de quem que veio aqui, ó Veio de Campo Grande Mato Grosso do Sul Cleusa Francisca Santos Vezu Vezu Acho que é isso Se não for isso Me corrija Mua dos médios Campo Grande Mato Grosso do Sul Muito obrigado, Cleusa Não sei o que é A Laina falou pra eu abrir Aí eu vou abrir aqui Porque eu sou curioso E ela falou pra eu abrir Pra saber o que que é Também Eu acho que eu vou ter que Usar as duas mãos aqui Deixa eu ver Se eu consigo abrir com a mão só Acho que eu consigo Vamos ver o que a Cleusa mandou pra Laina Meio pesada a caixinha Vou abrir aqui Abrir aqui Vamos ver o que que veio aqui Ó Tem bastante coisa Isso aqui é Vamos ver Vamos ver Nossa É alguma coisa plantado Olha isso O que será que é Alguma coisa plantada Parece uma árvore Um vaso Eu acho que eu vou deixar Laina abrir Isso aqui Eu não sei o que que é Tá fechado E esse aqui Vamos ver o que que é também É Que legal Um cavalinho Eu acho O Aaron vai adorar isso aqui Vamos ver Olha que legal Um cavalinho Que bonitinho Olha isso galera Que bonitinho Obrigado Cleusa O Aaron vai adorar isso aqui Um cavalinho E esse aqui Pelo jeito é alguma coisa do tipo Tapete Alguma coisa pra mesa Aqueles Alguma coisa assim Muito bonito Meio brilhoso Alguma coisa Olha Olha que tapetão Bonito Olha que lindo galera Tapetão Grandão Meio branco Com um brilho assim Será que ela faz? Vamos ver A cartinha da Cleusa Querida Laina e família Peço desculpas Pela demora Mas enfim Estão as mudinhas Abra com cuidado É Abra com cuidado Porque coloquei Várias mudas de suculentas Em um Só vazinho Tem duas mudas de goiaba branca Olha que delícia Goiaba branca O Aaron adora Algumas mudas de IP Rosa Muito legal também E as sementes pretas No saquinho São de bucha vegetal De metro Fiz um cavalinho Um caminhão de De amigo Para o Aaron De o que? Amigo Alguma coisa assim Para o Aaron E um carinho De ver E um caminho De mesa Para você Ah um caminho De mesa Para mesa As mudas de IP Para o Léo Muito obrigado Cleusa Adorei as mudas de IP Vou plantar lá perto Da porteira Assim que fica muito bonito Muito singelas São essas coisas Porém com muito carinho E amor para vocês Ah tem duas mudas De samambaia Para o lago Amo vocês Cleusa Mesmo Então muito obrigado Cleusa Muito obrigado mesmo Eu adorei E eu tenho certeza Que a lana Também vai adorar Então muito obrigado Pelas mudas Muito bem vindo Mudas né Porque para a gente plantar lá Tudo de bom né E também o Aaron Vai adorar isso aqui Também isso aqui Vai ficar muito bonito lá Obrigadão Cleusa Bom dia Bom dia Dia seguinte Já Ontem a gente chegou Super tarde em casa Aí eu acabei Estou um pouco com medo De ir embora né Tarde Estava bem tarde já Daí eu falei para o Léo Será que eu vou embora Será que eu fico aqui Aí o Léo falou Que achava melhor Eu ficar aqui Ai quase caiu o pomba Chava melhor eu ficar aqui Porque a estrada né Eu e o Aaron sozinha De carro Aí é meio perigoso né Aí eu fiquei aqui E aí Dormi aqui na casa Da minha mãe Hoje E já tomamos café Aí gente Vou daqui a pouco Fazer umas coisas Bom que eu fiquei aqui Porque daí Aproveitou né Para daí Hoje eu já vou pegar Umas coisas que o Léo Está precisando lá Já vou levar para casa E vou passar no mercado Depois daqui a pouco Já vou fazer umas coisas Que tem que fazer aqui na cidade E depois vou para casa Então Vim falar para vocês Como que a Tia Chi está Minha mãe entrou lá Depois a minha mãe saiu Aí depois entrou eu e o Tiago Aí Ela foi transferida para o quarto Graças a Deus Então já é um passo muito grande Saí da UTI E transferida para o quarto Então ela está melhorando Está Está melhor assim A gente conversou com ela né Ela ainda não está conseguindo responder Porque ela está com a traxtomia Traxtomia parece que é né Que coloca aqui assim Mas está vendo já Se Deus quiser logo Ela vai tirar Já vai conseguir conversar Com a gente normalmente Aí ela estava falando sim E não E algumas coisas assim Que ela falava Conseguia Falava não Fazia tipo Meio que gesto Mexia a boca Tentava entender E ela Aí eu perguntei para ela Se ela queria que eu levasse Um papel Um caderno Uma caneta Para estar escrevendo O que ela quer falar Aí ela falou Que sim Como positivo Então acho que daí Vai ser um jeito também De ela estar se comunicando Mas ela está melhorando Graças a Deus Já foi transferida para o quarto E aos poucos Ela está melhorando Daí meu pai também ligou Ontem à noite Perguntando como ela estava né Aí a gente conversou um pouco Com meu pai No caminho de volta Mas é isso gente Eu vou falando para vocês O que está acontecendo Mas daqui a pouco Eu vou fazer as coisas Que eu tenho que fazer aqui E ir para a cidade E ir para a casa Que o Léo está lá Sozinho né Fazendo as coisas lá também E é isso Então um super beijo Para vocês Um beijo da Gute Um beijo da Gute Gute Não quer conversar não? Está brava? Tchau então Tchau gente Beijo